Ei, 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 ei! O Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Cebolinha, hein? Eram os índios xeretas? Um burro, orelhas enormes, ferradura precisando de meia sola... Deixa ver se acertei... Puxa, desta vez foi quase! Tá me chamando de bulo? Não, coitado dos burros! Ah, é? Letilho, o que disse? Brincadeirinha, desta vez funcionou! Notei que alguém estava chegando! Que livro é esse? Chama-se... Eram os índios xeretas? Ele ensina a descobrir se alguém se aproxima pelo barulho no chão... Legal! Vi isso numa poção de filmes de bang-bang! Mas não é mais fácil olhar? Acontece que desse jeito dá pra se perceber alguém a quilômetros! E daí? Ainda não caiu a ficha? A Mônica nunca mais vai pegar a gente de surpresa! Cascão! Não acredito que você pensou nisso sozinho! Ei! O que quer dizer com isso? Vamos devolar este livro! A Mônica não perde por esperar! Hehehehe! Depois... Um cachorro-vila-lata a 30 metros... Muito bem! Agora eu! Uma centopeia a 3 metros... Mancando a vigésima perna do lado direito! Uau! Alasou! Acha que já estamos prontos? Plalá de plantos! Mônica! Aqui vamos nós! Hehehehe! Acha que uns bons nós de malinheiro nas orelhas do Sansão são suficientes? São, são! Hehehehe! São, sim! Escuta aí pra ver se não tá chegando! Tá legal! E aí? Vai firme! Só tô ouvindo um gato a 10 metros daqui! Esse processo é genial! Os índios sabiam das coisas! Fica tranquilo! Nem sinal da gorducha! Mas... Quem seria a gorducha? Mônica? Mas como? Vem cá! Temos um assuntinho pra tratar! Mãe! Tenho culpa que os índios não conheciam bicicletas! Olá! Prima Júlia! Viemos visitá-la! Parabéns! Ai, que bom! Obrigada! Ué, Prima Júlia! Cadê o seu nenê? Ele só vem mais tarde, às 4 horas! O quê? Tão pequenininho e você deixa ele sair assim? Hehe! Não é isso! Ele fica no berçário da maternidade! É! Na hora dele mamar, a enfermeira traz! Ah! Não faz mal! A gente espera! Ótimo! Assim conversamos! Hum... Blá, 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 blá! Blá, 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 blá! Blá, 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 blá! Blá, 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 blá! Mãe! O que tem pra fazer aqui? Sossega, Magali! Daqui a pouco o nenê chega! Daqui a pouco? Mas ainda são 3 horas! Mas ainda são 3 horas! Dá licença! Oba! É o nenê? Não! Chazinho da tarde! Oba! Magali! O chá é para a sua prima! Mas pode pegar uma bolachinha! Obrigada! Surpresa! Ah! Veio a família inteira! Trouxemos bombons, frutas, docinhos... Eba! São pra julinha! Blá, 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 blá... Patatipatatá, patatipatatá, blá, 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 blá! Vou ver se encontro alguma coisa pra comer! Olha o chazinho! Hum! Nop, 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 nop! Ah! Cadê o meu carrinho? Hum! Aham! Hã? Volte aqui, sua menina danada! Só pessoal autorizado! Hum! Hehehehe! Bersário! Que gracinha! Então é aqui que eles ficam! Guti, Guti, Guti! Qual será o da minha prima? Ei! Você, baixinha! Vem aqui! Hum? Me substitua um pouco! Estou com uma dor de cabeça! Eu? Mas... Mas... É só um tempinho! Vou tomar um comprimido! Bom, acho que não tem problema! Estão todos dormindo! Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada na geladeira! Uau! Tem tantas! Tem tantas! Que uma só não vai fazer falta! Olga! É hora de... Oh! Quem é você? Estou substituindo a Olga! Lá lá! Estava vendo a temperatura destas mamadeiras! Não há tempo pra isso! É hora dos nenéns irem para os quartos! Ah, é? É... Pronto! Pode levar! São os bebês dos quartos deste andar! É... Eu? Claro! Você não está substituindo a Olga? Então faça seu serviço! Seja o que Deus quiser! É... O seu nenê! Obrigada! O nenê! Seu nenê! Oh-oh! Que enfermeira estranha! Bom, vamos ver como está o meu fofinho! Hã? Ufa! Parece que tudo deu certo! Uai! Trocaram os bebês! Este não é o meu filho! Quero o meu bebê! Socorro! Polícia! Foi ela! Foi essa enfermeira baixinha! Sua... Sua vigarista! O que fez com nossos filhos? O que está havendo? Ela trocou nossos filhos? Como? Você não olhou as identificações? Eu não sabia! Essa enfermeira parece alguém que eu conheço! Eu sabia! Magali! Depois... Que gracinha! Hum... Um guloso! Isso sim! Magali! Hoje você passou dos limites! Não vou mais trazê-la pra visitar a prima! Nem precisa, mãe! Achei essa visita uma chatice! Nunca mais ponho os pés numa maternidade! Nunca! Muitos anos depois... Seu bebê! É! Nunca diga nunca! E agora... Você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas... E continue no Jibilândia! litigation foi imitação... Quando temos uma gelinha de pedaço dar...